Como efetuar o ajuste bidirecional? O ajuste bidirecional garante a impressionante definição de impressão que somente a nova geração de cabeças de impressão TFP-Epson podem oferecer. Para efetuar esse ajuste, proceda da seguinte forma. Carregue o papel na impressora. Clique no botão de acesso às configurações de mídia no painel da impressora. Personalizar definições. Selecione a mídia que deseja configurar. Selecione a altura de cabeça adequada. Existem três opções, 1.5, 2.0 e 2.5. Em geral, quanto menor a distância, mais nítida será a impressão, porém maior será o risco da cabeça de impressão raspar no papel e provocar riscos na impressão. Selecione alinhamento cabeças. E clique em Manual B-D. Clique em OK e OK novamente para imprimir o teste de verificação. Verifique nos blocos C1 barra BK2 impressos nas colunas de 1 a 7, aquela onde as pequenas listras brancas verticais são menos perceptíveis. Coloque o valor observado correspondente ao bloco avaliado no painel. Repita o procedimento para os blocos restantes, de M1 até BK2. Clique em Voltar para retornar ao menu principal. Pronto! O ajuste bidirecional da sua F7070 já está feito e agora ela pode imprimir com excelente qualidade. valores da sua verdade! RKA oleh